E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, mais um de Omega Strikers. Dessa vez, cara, vou jogar com o Zentaro, que é a lenda que saiu juntamente com o game, beleza? Vou banir do Buu aqui, já que ninguém vai pegar do nosso time. E os dois baniram o X, né? Baniram o Zentaro, que legal. Bom, como baniram o Zentaro, então, sei lá, vou pegar aqui a Runo, tá? Então o goleiro foi o Atlas. Vamos lá pegar o Aimi do Buu. Esse daqui seria ganhar 4% de velocidade. Vamos colocar esse daqui, vai. Vamos lá, então, para a brincadeira. Vamos lá, então, para a brincadeira. Beleza, um já foi. Isso, joga embaixo. Nice. Tamo bem, tamo bem. Nice. Vou do pai já. Arigato. Arigato gozaimasu. Kawaii desu. Muito fofinha, né, cara? Muito fofinha a garota dos Slimes. Vambora. Já peguei ali embaixo. Vai lá, minha filha. Não, ele... Porque ele desceu, né? Nossa. Aí, demole. Nossa. O goleirão estava na Disney. O goleiro sobrou livre para mim. 2-0. Vambora. Vambora, cara. Vamos lá. Vamos lá. O ultimate ali, ó. Quantos Slimes. Beleza. Gol abriu e gol. 3-0. Primeiro set é nosso, cara. Vamos ver agora aí. Ok. O MVP desse primeiro set. Invocar para durar, né? Reforços, enfraquecimentos e criação duram mais. Duram 75%. Criações duram 35% mais, né? E reforços e enfraquecimento de habilidades que você lançar duram 70% mais. Isso é ótimo, cara. Invocar para durar. Tanto que é um Slimezinho da mesma cor que ela, né? Um Slime experiente. Muito interessante essas runas aqui. É... Cara, basicamente é a minha favorita, né, mano? A minha... O personagem que eu mais gosto de todo o jogo aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Embaixo já foi. Nossa, não pegou ali. Beleza. Abriu o gol, hein, galera. É. Acontece, né? Fazer o quê? Beleza. Beleza. Em cima já foi com o meu Slime. Embaixo também. Agora é só empatar o jogo, mano. Deve se pegar ali embaixo. Ai, ai, ai. Ah, ela tá batendo no goleiro. Em vez de estar focada pra fazer o gol. Ai, realmente complicado. Faz o gol, minha filha. Meu Deus, tá focada... É, isso. Tira do goleiro. Aê, mano. Caraca, o cara tá muito focado em bater no goleiro, mano. O cara tá espancando o goleiro. Meu filho, eu faço o gol. Esse é o atacante. Tô ajudando aqui, né, o... O cara na defesa. Vou pegar aqui. Olha quantos Slimes. Beleza. Abri o gol. Ai, sim. 2x1. Mais um gol pra gente concluir aí o segundo set. Vambora. Nossa, minhas skills todas em cooldown. Ainda assim, cheguei primeiro. Cheguei aí embaixo. Boa. Cara, vocês percebem que eu tô no gol. A galera não sabe jogar como goleiro aqui. Olha o cara onde tá, mano. Tipo... Cara, é isso. Ai, mano. A galera é muito emocionada. Caraca. Vambora. Beleza. Beleza. É, vamos tomar, né, mano. Tomar muito aqui, cara. Embora eu não seja... É, é isso, mano. E a gente merece muito perder, viu? Vou dizer pra vocês que a gente merece muito perder. Cara, esse cara do gol, o que que esse cara tá fazendo, mano? Triste, mano. Triste que a galera só vá assim pro ataque. Hum... Vambora, mano. Um a um. Tudo empatado agora, né? Pareciamos estar muito mais tranquilos. Mas agora, no mínimo, vamos precisar de quatro sets, né? Vambora. Dito que tá aqui, é bem capaz de ir pro quinto set, hein, galera? Ai, minha filha. Isso. Meu Deus, que assistência, viu, cara? Não, na boa, mano. Dei pro cara livre ali a bola, mano. Era só chutar, cara. Acabei ali com meio slime ali, viu? Que coisa linda. Beleza. Nossa, que brincadeira isso. Vai, meu Deus. Não acredito que o cara não fez o gol, mano. Vambora. Meu amigo. O cara não fez ali. Vocês viram, né? Nossa, cara. De alguma maneira, o goleiro travou ele. O próprio travou. Boa. Slimezinho fez a boa pra nós. Ah, não. Isso, garoto. Parece que ele tá aprendendo, né? Pra não ficar batendo tanto no goleiro, mano. Vamos fazer gol, cara. Monumentalista, tá? Que é criações ganham tamanho e acertam com mais força. Então, meus bichinhos ficam muito mais... Ah, não acredito. Eu chego primeiro que ele. O cara do meu próprio time ia tirar minha habilidade, hein? Que da hora, mano. Quer dizer, é um foco maior na nossa habilidade, né? Tipo, já que é da nossa cor e tal. Mas dele, no caso, seria barreira, né? Mas ele... Cara, nem tá usando barreira direito, mano. Fazer uma grande diferença pra mim esse monumentalista. Vambora. Vambora. Beleza. Só fazer. Nice. Ice cream não, meu rato. Vambora, vambora. Mais dois gols, hein? Nos separa da vitória. Ué, tem que... Tem que dar um hit. Tá, já. Beleza. Boa. Isso. Vambora, vambora. Tive que fazer o papel de goleiro aqui, mas fazer o quê, né? E nem sou um bom goleiro, viu? Os slimes tão grandes, né, mano? Isso é ótimo. Ah, ela bateu no dubu, mas... Ah, ela bateu no dubu, mas... Vai em cima. Ai, mano. Não é possível. Vai, vai, vai. Boa. Nossa. É isso, né, mano? O cara... Só o que falta agora é eles empatarem, né? Ficar 2x2 e ir pro 507. Vamos fazer, time. Pelo amor de Deus. Beleza. Embaixo já foi. Nossa, cara. Salvei três vezes, hein? Nossa, vambora, time. E é isso, galera. Mais uma partida de Omega Strike. As Zankyara estão variando aí de 10 a 20 minutos, né? Já que são três... Já que podem ser até cinco sets, tá? Tá aí, cara. MVP da partida. Show de bola, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui.